A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu sou o pastor Luciano Tomé do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. E a nossa parábola de hoje é a parábola do rico insensato, que estará em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Rapidamente vamos passar para o texto que diz assim Alguém da multidão lhe disse Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo Respondeu Jesus Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens Então lhe contou esta parábola A terra de certo homem rico produziu muito bem Ele pensou consigo mesmo O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita Então disse Já sei o que vou fazer Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens E direi a mim mesmo Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos Descanse, coma, beba e alegre-se Contudo Deus lhe disse Insensato Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida Então Quem ficará com o que você preparou? Assim Acontece com quem guarda para si riquezas Mas não é rico para com Deus Ok? Vamos passar aqui para o nosso texto Onde a gente faz a análise A primeira coisa Que a gente pode identificar nessa parábola É que Jesus aborda um homem Completamente mudando Cuja cobiça nunca é Ele nunca se satisfaz com a sua cobiça Ele nunca está satisfeito com o que tem Por mais dinheiro que tenha Por mais rico que seja Ele nunca está satisfeito Tanto que ele ainda está com os seus celeiros Cheios com provisões E ele chega a ele uma outra colheita superior àquela E ele constrói celeiros maiores do que aquele Para abrigar a sua nova quantidade de grãos De forma que ele fique mais rico ainda Jesus está contando essa parábola Para o menino Que vem reclamar que o irmão dele não quer dividir A herança com ele Isso é uma coisa muito comum Nos dias de hoje, sabe? A gente vê às vezes Famílias Famílias que aparentemente Se amam Famílias que aparentemente Vivem felizes e alegres Mas que ao morrer Mas que ao morrer Um avô Ou um pai Ou uma mãe Aonde deixa uma herança Você vê que aquela família Praticamente se destrói Pela ganância da divisão de bens Isso acontece muito Nos dias De hoje Você pega um cara que tem dois, três filhos Ele tinha muito dinheiro E ele morre E os filhos começam a brigar entre si Trazem à tona Uma situação na verdade Escondida Camuflada Camuflada Por uma vida Que De riqueza Eles com O medo De perder aquele desamparo De perder aquela situação confortável Eles começam a querer Garantir individualmente A sua vida O futuro E por isso Cabam brigando entre si E algumas famílias até Isso causa Danos Muitas das vezes Irreversíveis Mágoas Que se perduram Por toda uma vida Por causa De uma divisão de bens E as vezes A coisa É Tão pouca Sabe Tão pequena Que não vale nem a pena É Uma briga A primeira coisa Que a gente Aprende Nessa parábola É que Muito mais Importante Do que É como Jesus Fala aqui no fim Deixa eu voltar aqui Ó No finalzinho ali Do texto Fala assim Assim acontece Com quem guarda Para si riquezas Mas não rique para com Deus A gente as vezes Se esquece que Que um irmão Que um amigo Que um pai Uma mãe As pessoas São mais importantes Do que as coisas Sabe É É Riqueza Dinheiro Você trabalha Ganha Perde É mais amigo É algo que é difícil De se encontrar Um amigo fiel Amigo Quando você está Bem de vida Você tem muito fácil Mas aqueles amigos Que ficam Com você Nos momentos de dificuldades Esses são raros De você encontrar E as vezes Quando se encontra É que pode ser amigo Pode ser até Um irmão Pode ser um pai Pode ser um primo E as vezes Você acaba Jogando fora Estragando uma amizade Dessa Por causa É do dinheiro Né E aqui Jesus está falando De um homem Que ele Que ele Tinha Uma Comiça Muito grande E ele era De tal ponto Egoísta Né Buscando só O seu interesse próprio Que vai de tudo contrário Do que a Bíblia Nos ensina Aonde a gente tem Que dar honra Primeiro ao outro E não a nós Esse homem De maneira egoísta Sem pensar Nos pobres Nas viúvas Nos órfãos Só pensava Em si mesmo Porque ele Né Estava com o seu Seleio cheio Né E ele Ganhou Uma outra colheita Maior do que aquela Aonde ele Não haveria Ele não tinha Espaço Para comportar O que ele tinha recebido Ele ao invés De pensar Poxa Eu tenho muito já Sabe O que eu tenho aqui Eu vou viver muito bem Muito bem Eu Meus filhos Minha família Por que que eu não vou pegar Essa questão Que é Essa quantidade Que é sede Né Que eu não consigo Comportar Na minha vida Por que que eu não vou pegar E vou ajudar Alguém que precisa Por que que eu não vou Sei lá Colocar Em um É Ajudar Um Ministério sério Ajudar Um homem de Deus Ajudar Construir Casas Para quem não tem onde morar Sei lá Eu não vou Fazer algum projeto Que ajude O próximo Aquele que está Ao meu lado Não Ele não pensa Ele é egoísta Ele só pensa Em si mesmo É outra coisa Que a gente pode observar É nessa Parábola Só que o que aconteceu Com ele Foi que quando ele Estava arrumando Tudo isso Quando ele É no auge Do seu egoísmo No auge Do 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 pensar Em si mesmo Ele ficou sabendo Que iria morrer Querido ou querida Que me ouve Não há nada Nessa vida Que nos faz Repensar a vida Do que estarmos Diante Da morte Sabe Se Se você como eu É salvo em Cristo Jesus E vive uma vida Para Cristo Você como eu Não terá medo Da morte A gente não terá medo De encarar a morte Porque a morte Na verdade Se a gente for levar Na literalidade Da vida cristã A morte É o que mais O cristão deseja Porque O maior desejo Do cristão Deve ser Estar com Cristo E a morte Vai nos levar A estar com Cristo Por toda a eternidade Então eu não posso Eu como um cristão Verdadeiro Que sigo Jesus Eu não posso Ter medo da morte Quem tem medo Da morte Quem reflete Negativamente Sobre a morte São aqueles Que tem algo Por que temer São aqueles Que olham Para a sua própria vida E veem Que não levaram Uma vida Como deveriam Levar Mas infelizmente Alguns só conseguem Alguns só conseguem Enxergar isso Diante da morte Onde Muitas das vezes Já não há tempo De se fazer alguma coisa Já não há tempo De mudar O que se construiu É E é o que aconteceu Justamente Com esse homem Esse homem Quando estava ali Ah eu vou Agora eu vou sentar Vou comer Vou dormir Vou aproveitar a vida Vou gastar tudo aquilo Que eu conquistei Só comigo Não vou Não quero saber Dos outros E aí Deus fala para ele Você Vai morrer E você Nem um filho Tem para deixar isso Ou então nem Pensou em deixar Isso para alguém Ou então você Juntou isso Pensando Que fosse usufruir dele Mas quem vai usufruir Vai ser outro Como diz o livro De Eclesiastes O Gandhi Salomão Homem muito sábio Ele fala isso No livro Que ele escreveu O livro de Eclesiastes Ele fala Que isso é uma coisa É muito É uma coisa Absurda Você trabalhar Juntar dinheiro Montar uma riqueza E quem vai usufruir dela É o outro Que não fez nada Que não trabalhou Que não conquistou Nada por ela Isso é É louco De se pensar isso Porque Se você Pensar Dessa forma Se você Pensar Que tudo aquilo Que todo o império Que você construiu Você não vai conseguir Usufruir dele Ou Completamente Outros virão Você pensa Você vai Repensar Se realmente Vale a pena Se esforçar Tanto Para ter aquilo Como Salomão Diz em Eclesiastes É correr É correr Atrás do vento Você perdeu tempo Fazendo algo Quando poderia estar Participando junto com pessoas Poderia estar Usufruindo da vida Com amizades Com filhos Com amigos Com momentos Com a família E você estava ali Lutando Dia após dia Para construir Uma riqueza Um império Que você nem sabe Se vai usufruir Porque Às vezes acontece Né De pessoas Trabalharem a vida Toda Construindo alguma Coisa E quando vão Acham que vão Aproveitar Se aposentam Para aproveitar E pegam uma doença Ficam Acamadas Ou então Subitamente Morrem E aí vem Às vezes O filho O parente Que não Que não Pensou nada E gasta Aquilo de um dia Para o outro De fato Aproveita a vida Que ele não pôde aproveitar Então Jesus está falando A respeito disso Sobre Essa insensatez De se correr De se apegar Ao dinheiro De se apegar À riqueza De se preocupar Sabe Com isso Aquele que Aquele que se preocupa Muito com o dinheiro Precisa ler O capítulo de Mateus Capítulo 6 Onde Jesus fala Que é impossível Você viver Você servir Ao Senhor E a Mamon E ele fala Muito bem Sobre o dinheiro Ó Você É não É não se preocupe Com o que você vai comer Com o que você vai beber Com o que você vai se vestir Olha as aves do céu Elas não trabalham Não as juntam em celeiro E o pai as alimenta Olha Os livros do campo Eles não Eles crescem São lançados no fogo Mas olha as suas vestes São lindas E Deus Se Deus veste A erva do campo Quanto mais Vestirá nós Ele fala Não se preocupe Com isso Com o dia de amanhã Porque Deus Sabe Que você precisa De todas essas coisas E vai lhe dar Vai lhe sustentar Busque o reino de Deus E a sua justiça E essas coisas Vos serão acrescentadas É isso que Jesus Nos ensina Em Mateus 6 Depois você lê lá A conclusão que a gente tira De ser tudo É que ninguém deve Entesourar riquezas Com objetivos egoísticos Claro que não há problema nenhum Em você querer Ter uma vida mais confortável Se você tiver condições De ter uma empresa Um negócio Ou então trabalhar Num bom salário E se enriquecer Não há problema nenhum nisso O problema Não estar em ter o dinheiro O problema é As atitudes Que você Você vai ter A forma como você Vai encarar a sua vida E as coisas A sua volta Com o dinheiro Que você tem Porque o dinheiro Ele é muito bom Num mundo globalizado E capitalista Como o nosso O dinheiro Ele é fundamental Para você comprar as coisas Ele abre portas Ele você tem Por exemplo Eu aqui Que trabalho nesse ministério A gente está Na mídia sociais O dinheiro ajuda Você a divulgar o trabalho Ele ajuda você A levar as pessoas Uma palavra de Deus A alcançar Mais Mais pessoas É claro Que ninguém está aqui Demonizando o dinheiro Não O dinheiro Ele é Ele compra as coisas Ele é Você não Precisa comer Você precisa se vestir É o dinheiro Que compra a roupa Que compra a comida Mas o problema É você Se voltar De tamanha forma Para o dinheiro De que ele fique Sendo o seu Deus Você Segundo a parábola Aquele homem Ele se Aquilo saciar Ele olhar Para aquele celeiro Cheio Saciava A alma dele Sabe Dava paz Dava tranquilidade A ele Saber Que ele Estava bem de vida Estava seguro Entre aspas Porque ninguém está seguro Dinheiro não traz segurança Sabe Você pode Fazer um investimento Errado E perder tudo Você pode ter Como aconteceu Naquela época Não sei se você Você tem idade Para isso Mas Em 92 O plano Collor Se você for pesquisar Se você É mais novo Você pode pesquisar O plano Collor Uma das medidas Econômicas Do plano Collor Foi Limitar a poupança Se eu não me engano Se for hoje Em valores de hoje Limitar a poupança No valor de De 20 mil reais De 30 mil reais Sei lá Então seja Se você Naquela época Tinha 1 milhão Na poupança 2 3 milhões Você O governo Literalmente Tirou de você Esse valor E só Deixou lá 20 mil 30 mil É para você usar O que aconteceu E só devolveu Aquele dinheiro Depois de um ano E meio Depois Você só pode Ter acesso Então seja Durante aquele 1 ano e meio As pessoas Ficaram indignadas Quem tinha menos Não sofreu Mas quem tinha Você imagina Uma pessoa Que trabalhou A vida toda Juntou o seu dinheiro E acabou De se aposentar Ia viver de renda De repente Ficou sem a sua renda Veja bem O governo Ele não roubou O dinheiro É ver É não literalmente Mas ele Segurou Impediu Das pessoas Acessarem o seu dinheiro Durante um ano e meio E as pessoas Tiveram que viver Dentro daquele valor E foi muito difícil As pessoas Reclamaram muito Você imagina Foi a mesma coisa Imagina Você tem ali Então as pessoas Tinha uma As pessoas que tinham Eram ricas E que tinham uma riqueza Tinha um dinheiro Guardado na poupança Elas literalmente Foi tirado delas De um dia para o outro E isso pode acontecer Comigo E pode acontecer Com você Por isso que não Não podemos botar A nossa O nosso A nossa segurança Sobre as riquezas Ter objetivos egoístas O que a gente só quer Para nós Sabe Se Deus te abençoou Se Deus te deu riqueza Estende a mão É para aquele Que tem menos Passa na necessidade Segura Coríntios Fala lá Segura Coríntios Capítulo 9 Fala Que o semeador Da semente É o que semeia Se você É não semeia Você não vai receber Semente mais Porque o semeador Continuará Dando semente Para aquele que semeia Então se você Tem recebido Semente do Senhor Se Deus tem semeado Na sua vida Semeie Na vida de pessoas Que precisam Porque você Sabe Você tem vivido Você tem vivido Uma vida Confortável Sabe Divida isso Com as pessoas Proporcione A outros Um pouco Do conforto Que você Tem Sabe Isso agrada a Deus Isso Isso é bem visto Nos olhos de Deus Você demonstra a Deus Que você não tem Apego ao dinheiro Que você tem E sabe usá-lo De forma Sábia De forma Que ele se agrade Como eu falei Não tem nada a ver Com a possibilidade De ter riqueza Você pode ter riqueza Não há problema nenhum Sabe Ninguém está fazendo Apologia A você ser miserável Pobre Não É por muitos anos A igreja evangélica Teve aversão Ao dinheiro Porque Porque ele Aquele texto Lá De que É difícil Um rico Entrar no reino De Deus Ele lia Aquilo na literalidade E Jesus não está Falando aquilo ali De uma forma Literal Ele está falando Justamente aquilo Que eu estou te falando Aqui É difícil Para um rico Entrar no reino De Deus Porque normalmente O rico Ele se torna Egoísta Ele não Ele não Ele não se abre Para Deus Porque O ser humano Tem essa tendência De buscar a Deus Quando está Precisando de alguma coisa Isso é maligno Sabe Eu devo buscar a Deus Pelo que ele é E não pelo que ele pode me dar Então Como o ser humano É mau Tem essa tendência De só buscar a Deus Quando precisa de alguma coisa Se o rico Ele não precisa de nada Porque o dinheiro Teoricamente Dá a ele Tudo aquilo Que o seu coração É terreno E material Quer Ele não vai nunca buscar a Deus Então é isso Que Jesus está falando Mas é possível Ser rico E amar o Senhor E amar ao ponto De colocar A disposição de Deus A sua própria riqueza Entendendo Que ele dá Se você ler Primeira Crônica de 29 Você vai ver Davi Fazer uma oração Ali a Deus E ele fala uma coisa Que é tremenda Quando o povo vai Vai dar Quando ele vai Quando ele junta A sua oferta Para a construção Do templo E chama o povo Para ajudar Ele fala Senhor Quem somos nós Quem somos nós Teu povo Para te dar Alguma coisa Se tudo Que nós temos Vem Da tua mão E só nós E nós apenas Te devolvemos Da tua mão Mesmo Te damos Isso Isso é Por isso que o coração De Davi Foi um coração Que agradou O Senhor Foi um coração Que agradou Porque Davi sabia Que o maior bem dele Não era o reino Não era de ser rei Não era a riqueza Que ele tinha A maior riqueza dele Era o Senhor Estar com ele Por isso que ele Por isso que ele Por isso que ele escreve O Salmo 23 Ainda que eu ande Pelo vale da suma da morte A tua vale O teu cajado Me consolam Sabe Tu estás comigo ali E isso é o que importa Não importa o lugar Que eu esteja Sem águas tranquilas Sem pastos verdejantes Ou se é no vale Da suma da morte Se o Deus Está comigo Eu ali Eu ali Estarei tranquilo Estarei bem Esse é o coração De Davi Que Deus Diz que Davi Tinha Encontrei um homem Segundo o coração De Deus Ele falando de Davi Então que você Possa olhar As riquezas Também dessa forma Porque Como diz a parábola O importante É ser rico Para com Deus Jesus falou isso O importante É ser rico Para com Deus Busque o reino De Deus E a sua justiça Não ajunte riqueza Onde a ferrugem Corrói E a traça come Mas ajunte riquezas No céu Em Deus Para a vida eterna Para a glória De Deus Onde a ferrugem Não corrói E aonde A traça Não come Ali é que você Deve ser rico Ali é que você Deve mostrar A sua riqueza Verdadeira E é esses E é esses Que vão na hora De prestar conta Com Deus É que vão ter algo Para acrescentar Para apresentar Que são riquezas Riquezas eternas Sabe Atitudes Que manifestaram Jesus Atitudes que manifestaram O amor de Deus Você sabe É dando Ajudando O necessitado Dividindo com aquele Que não tem Sabe É isso que a gente Tem que É pensar Ter obras Para apresentar No dia que o Senhor Pedir conta Do que fizemos Aqui na terra A tua vida Irmãos O que você vai Prestar Conta de Deus São as suas palavras São as suas atitudes E seus pensamentos Não é Não é o que você Conquistou de bens Isso não tem valor Diante de Deus Aprenda isso Tudo isso Será queimado No fogo de Deus Tudo isso Não subsistirá Diante de Deus Somente As obras Que você fizer Por pensamentos Palavras Atitudes Isso que contará Diante de Deus E o dinheiro Ele é um bom Mecanismo Para que você Alcance As pessoas Para que você Possa ter atitudes Que glorifique a Deus O dinheiro Ele Ele consegue Converter Aquilo que você Pensa As suas Boas ideias Em atitudes Sabe O dinheiro Pode proporcionar Isso Se você Usar ele Corretamente Mas a sua Motivação Não pode ser Egoísta Não pode ser Ah eu quero Porque eu quero Ficar bem Não Eu quero Dinheiro Porque eu quero Usufruir sim Porque eu não sou Hipócrita Eu também gosto Você vai Usufruir dele Mas a sua Motivação Principal É ajudar Alguém Ajudar Aquele que Precisa Porque assim Como você É filho de Deus É criação de Deus Ele também é Assim como você Não merecia A graça de Deus O favor Imerecido Que é a graça de Deus Como você Não merecia A vida que Deus Te dá Ele também Não merece E por que Que você tem E ele pode E ele não tem Divida com ele Dê a ele Divida com o seu próximo Proporcione As pessoas Jesus falou Que melhor é dar Do que receber Não há nada melhor Do que você ver No sorriso De gratidão No rosto de alguém Quando você ajuda Faça isso Experimente Se você nunca Ajudou alguém Se você Só ajudou É por obrigação Por não ter como Se você um dia Tiver a oportunidade De ajudar Porque quer Se você se empenhar De coração Não eu vou fazer Um bem Você vai ver O quanto maravilhoso É Você receber Um obrigado Uma palavra De gratidão Um sorriso De uma criança Um sorriso De uma pessoa De um pai de família Se você não experimentou Isso Experimente Que você vai Se viciar nisso Você vai se viciar Em De satisfação Nas pessoas E com isso Não vai dar Só tudo aquilo que tem Mas vai dar A sua própria vida Por essa causa Foi por isso Que Jesus Se entregou Naquela cruz Se você ler Isaías 53 Fala lá Que ele Que é o pai Se agradou Moer Jesus Que ele Moeu Jesus Moeu Seu próprio Filho Na cruz Fez dele Escárnio Fez dele Humilhação Mas fala Mais o texto Mais o texto Mais a frente Diz Mas ele Veria O fruto Do seu trabalho E se alegraria Jesus Jesus falou Que o Davi escreve Um salmo Profeta de Jesus Que fala E ele Me ungiu Com óleo De alegria Muito mais Do que todos Meus irmãos É um salmo Que fala de Jesus Jesus Estava alegre Apesar De sentir Na carne As chicotadas As ofensas Os socos Os pontapés Mas o espírito dele Se regozijava Em alegria Porque ele sabia Que ele estava Dando a sua vida Por salvação De muitos Inclusive eu E você Sabe Essa alegria Que Jesus experimentou Eu e você Podemos experimentar Também Se tivermos Uma vida Onde a gente Se dá Se doa Ao próximo Se doa A Deus Sabe Tenha sua riqueza Meu irmão Minha irmã Usufrua dela Mas estenda A sua mão Para o que precisa Porque da mesma forma Que Deus te deu O que você tem Ele pode te dar Muito mais Do que isso Se você encontrar Em você Um coração Que semeia Na vida do próximo Ok querido Que quando o Senhor Né Assim como foi Com esse Rico insensato Né Que o Senhor Quando vier A você Pedindo contas Que você tenha Que você seja Diferente desse Desse homem rico Que não tinha nada Para apresentar Que você tenha Algo para apresentar O Senhor Quando Deus te pedir Conta Ok Que Deus te abençoe Se você gostou Desse vídeo E essa parábola Compartilhe aí Divulgue essa mensagem Divulgue o nosso Ministério Reconstruir os mundos No evangelho Então que o nosso canal No Youtube Contra a nossa página No Facebook Faça isso por nós O Senhor vai te abençoar Ricamente E eu quero Te deixar aqui O meu abraço Que Deus te abençoe E até o nosso próximo vídeo E eu quero